Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, uma alegria estarmos juntos, mais uma vez, nossa transmissão ao vivo, nossa transmissão semanal e hoje eu gostaria de tratar de um assunto polêmico, mas ao mesmo tempo com uma mensagem muito bela para esse tempo do Natal, que é a milagrosa translação da Casa de Nazaré, a Santa Casa de Loureto, ou seja, a casa onde Jesus cresceu com José e foi milagrosamente transportada, segundo a tradição, em 1291 de lá de Nazaré, pelos anjos e terminou, depois de uma série de escalas, por assim dizer, em Loreto. Na noite de nove para dez de dezembro de 1296, uma casa apareceu, se tivesse notícia, a casa onde Jesus cresceu de lá da Terra Santa para Loreto, na Itália. O assunto é polêmico, mas este é o milagre que é celebrado tradicionalmente no dia de hoje. Porém, uma coisa, eu gostaria de já dizer desde o início que nós precisamos distinguir três realidades no nosso programa. A primeira, o mistério da fé, que é a finalidade do programa, ou seja, nós estamos aqui no tempo do Advento preparando o Natal do Senhor e eu quero aqui tirar consequências coisas importantíssimas a respeito do mistério da encarnação de Deus que se fez homem. E isto é de fé, todos têm que aceitar. Essa parte do programa é indiscutível, é fé da Igreja. Mas existem duas outras partes do programa. Uma, que é científica e não tem muita controvérsia, que é o fato de que aquelas três paredes que estão lá em Loreto têm sua origem em Nazaré, lá na Terra de Jesus, que, portanto, são as três paredes que ao longo dos séculos eram veneradas como a casa de Nossa Senhora. Pois bem, essa é uma questão que a gente pode aceitar pela luz natural da razão porque, assim, os cientistas, de uma forma geral, estão de acordo com relação a isso daqui. E o terceiro ponto do nosso programa de hoje é o fato de que esta casa tenha terminado lá em Loreto por um milagre, ou seja, milagrosamente ela tenha ido parar lá em Loreto com assistência dos anjos, claro, mas por um milagre que, fundamentalmente, é divino. A realidade, a verdade deste milagre, isso daí, gente, é fé privada, ou seja, cada um crê se quiser. Se você não ficar convencido pelos argumentos que eu irei apresentar, tranquilo, nenhum católico é obrigado a crer nesse milagre, ok? Então, são três níveis bem diferentes. O primeiro, a verdade sobrenatural da fé, Deus se encarnou, isso ninguém pode questionar desde que tenha fé católica. Segundo, uma verdade pela luz natural da razão que é o fato de que a arqueologia nos diz que aquelas paredes vêm de lá, de Nazaré. E o terceiro, como foram parar essas paredes lá, qual a explicação? Será que foi realmente um milagre? Pois bem, vamos lá. Vamos, então, começar do fato arqueológico que comprova que aquelas paredes realmente têm proveniência em Nazaré, é a coisa menos polêmica de tudo. É o fato seguinte, vejam, foram feitos estudos científicos já durante muitos séculos, mas também mais recentemente com a ciência moderna, no século XX, onde se comprovou que aquelas pedras e os tijolos que compõem a casa de Loreto, ou seja, são três paredes, têm a sua origem lá em Nazaré, na cidade onde Jesus cresceu. Como era a casa de Nazaré? A casa de Nazaré, como ela é a era venerada pelos cristãos, já há muitíssimos séculos, ela era feita da seguinte maneira, tinha uma gruta e essa gruta era fechada por três paredes, portanto, a casa de Nossa Senhora é composta somente de três paredes porque a quarta paredes, porque a quarta paredes é uma gruta, e essa gruta servia um pouco de depósito, etc. Esta casa de Nazaré, na parte, numa das paredes mais compridas, tinha uma porta e também uma janela, foi neste ambiente que supostamente Nossa Senhora recebeu o anúncio do anjo, ou seja, o Evangelho de São Lucas nos narra que o anjo de Gabriel foi enviado à cidade de Nazaré a uma virgem desposada com José, que era descendente de Davi e o nome da Virgem era Maria, portanto, Maria estava em Nazaré quando recebeu o anúncio do anjo, mas onde morava Maria? Ela não morava com José, nós sabemos disso, porque foi antes de coabitarem, ela morava numa casa que tinha pertencido a São Joaquim em Santana, segundo a tradição, e que era a casa dela, de Nossa Senhora. foi nesta casa que se deu o mistério mais extraordinário de Nossa Salvação, ali Deus se fez homem. Neste ambiente, ou seja, destas três paredes com a gruta, nós podemos não somente dizer que o verbo se fez carne, verbo se fez carne, verbo se fez carne nesse mundo, que é um acontecimento histórico, localizável historicamente e geograficamente. O próprio São Lucas se preocupou em dizer o momento histórico em que todas essas coisas aconteceram quando ele, não sei se você se lembra do Evangelho de ontem, domingo passado, em que ele descreve que São João Batista começou a pregar no 15º ano do Imperador Tibério e que, portanto, ali nós temos uma data histórica, esse ano dá para localizá-lo na história do planeta. São Lucas continua numa passagem que nós não lemos, dizendo que quando Jesus começou a pregar, ele tinha cerca de 30 anos. Esse cerca de 30 anos é o que faz com que nós calculemos, então, o ano zero da Era Cristã. que nós estamos no ano 2018 é porque Jesus começou o seu ministério com cerca de 30 anos. Então, isso quer dizer o seguinte, que nós estamos no ano cerca de 2018, nós não sabemos a data exata, mas é o mais próximo que nós podemos chegar dos acontecimentos históricos, cerca de 2018 anos depois do nascimento de Cristo. Pois bem, um lugar na história, um lugar na geografia. Aconteceu de fato, não é uma mitologia onde você, sei lá, até hoje, fica procurando onde é que está a morada dos deuses em cima do Monte Olimpo, não existe, é algo que de fato aconteceu historicamente. Então, fui lá em Nazaré, que tenha sido nessas paredes ou não tenha sido dentro dessas paredes, isso é indiferente. O fato é que a Igreja, desde a origem, venera aquele lugar onde hoje é construída a Basílica de Nazaré, que é uma basílica muito recente, depois de várias destruições das basílicas originais, uma basílica que foi construída em 1950. Lá, naquele lugar, na cripta, as escavações históricas mostram a gruta onde era localizada a casa e o lugar onde estavam as três paredes, isso corresponde às medidas das três paredes que estão lá em Loreto. As pedras que estão em Loreto, geologicamente, não são pedras italianas, são pedras lá da Palestina, ou os tijolos também não são italianos, são feitos, tanto as pedras talhadas como os tijolos feitos são por uma arte, uma forma de fazer na Bateia, que é dali, daquela região, e a argamassa também é feita com a mesma técnica e qualidade da terra de Jesus. Portanto, aquelas três paredes que estão lá em Loreto pertencem não à Itália, mas pertencem à Terra Santa. Isso daqui é uma coisa sem controvérsias, é bem tranquilo. Porém, o problema agora vem à história do milagre. De 1984 para cá, foi construída uma narrativa tentando explicar cientificamente como é que os cruzados em 1291 também pegaram, desmontaram as paredes e reconstruíram aquelas paredes lá em Loreto para tentar explicar o inexplicável, ou seja, tentar explicar científico e racionalmente para o homem moderno, já que é evidente que aquelas paredes são de lá da Galileia e não são italianas. Então, para tentar explicar, já que, atenção aqui o problema, já que não existem milagres, então nós temos que arranjar uma teoria para explicar esse negócio. Então, foi explicada toda uma teoria para dizer como é que uma família chamada Família Ângeli trouxe essas paredes para Loreto. Então, teriam sido os cruzados que, através da Família Ângeli, trouxeram essas paredes para cá. Como é que se sabe dessa história dessa família Ângeli? Ah, bom, existe um documento tardio, é verdade, que fala dessa história de que foi trazido pela Família Ângeli, sobretudo documentos que teriam sido vistos pelo bispo de Dijon, ou, perdão, teriam sido relatados pelo bispo de Dijon, de um pesquisador que viu esses documentos no Arquivo Secreto do Vaticano. Então, problema, até hoje ninguém sabe onde estão esses documentos. Então, a gente tem uma conversa de que tinham os documentos lá. Essa conversa de que tinham documentos que falavam da Família Ângeli, depois foram corroboradas pelo... porque foi encontrado um documento chamado Cartularium Culisamense, que na Folha 181 tem lá a lista de presentes de casamento, de uma senhora chamada Itamar com Filipe de Anjô e na lista dos presentes de casamento, esta senhora que é lá do Epiro, na Grécia, ela traria pedras, ablatas, ablatas, ou seja, tiradas da casa da bem-aventurada Virgem Maria. Mas, notem bem, lá está escrito pedras, não está escrito casa. Mas isso seria, então, a prova cabal, já que esta senhora Itamar, ela tem uma prima que é de uma família chamada Ângeli, então, pronto, está aqui a prova cabal de que a família Ângeli trouxe do Oriente Médio aquela casa, a casa de Loreto, e mandou colocá-la lá em Loreto. Essa seria a teoria que explica, então, por quê? Porque, afinal, acreditar que anjo carrega a parede é um pouquinho demais. Pronto, e está explicado, podemos dormir tranquilo porque nossas certezas científicas modernas não foram abaladas. Oh, que alívio! Só acontece o seguinte, essa explicação é o tipo de explicação que não explica nada porque ela deixa mais interrogações do que explicar. Por quê? Primeira coisa, a pergunta é como é possível que estes cruzados, em 1291, tenham desmontado três paredes e montado exatamente do mesmo jeito, a milhares de quilômetros de distância com a argamassa da Palestina. Não há sinal de que isso tenha acontecido. Pelo contrário, como a técnica também de encaixe das próprias pedras e tijolos é uma técnica na Bateia, e a argamassa também é originária de Nazaré, a única evidência que nós temos é que essas três paredes foram transportadas de lá da Terra Santa, inteiras e trazidas para a Itália. Portanto, nós estamos falando aqui de um esforço de engenharia extraordinário, mas este gênio de engenharia que supostamente em 1291 trouxe a casa de lá da Terra Santa, poxa vida, é um cara muito competente, não é um engenheiro qualquer, é um engenheiro que trouxe três paredes intactas, mas é um gênio de engenharia, mas ele esqueceu que para plantar três paredes no chão ele tinha que primeiro colocar fundamentos, as três paredes estão assentadas no chão sem fundamento, isso é constatado, ninguém duvida disso, não somente. Essas três paredes não foram colocadas num terreno, ele não somente esqueceu esse gênio da engenharia, ele não somente esqueceu de colocar os fundamentos, ele também construiu em cima de uma estrada, como assim? Sim, em cima de uma estrada e parte da parede central que une as outras duas foi colocada numa vala. Espera lá, você, um gênio da engenharia, traz três paredes intactas, joga as três paredes no meio de uma estrada e ainda deixa em falso, sem fundamento porque tem uma vala, não somente no ato de colocar as três paredes no chão, não se deu sequer ao trabalho de capinar e tirar o mato e a parede aterrissou em cima de um arbusto que está lá constatado, o arbusto está lá, os restos de um arbusto esmagado pela parede. Bom, esse gênio da engenharia está me parecendo razoavelmente idiota. Aí você vai dizer assim, mas padre, também os anjos, então, ou o senhor chama um engenheiro de idiota ou você chama os anjos de idiota. Eu digo não, no caso aqui eu chamo você de idiota porque o problema é que o milagre, exatamente para ser milagroso, ele deixa sinais de sua miraculosidade, porque uma das coisas mais claras de um milagre é exatamente isso, é que Deus deixa sempre ali alguma coisa que nos deixa perplexos para que seja atestável que foi um milagre, que aquilo lá não tem explicação. Tanto é real que essas três paredes foram colocadas lá sem fundamento que depois, muito tempo depois, tiveram que fazer obras de reforço. Então foram colocados arcos embaixo para reforçar e para que aquelas paredes tivessem sustentação. foram também feitas mudanças, ou seja, a única porta que havia, ou seja, criaram duas portas laterais para que os peregrinos pudessem entrar e sair, ficava mais cômodo e então aquelas portas, com os tijolos daquelas portas laterais, foi então tampada a porta originária. E se vê ainda hoje a arquitrave da porta que estava lá e se vê claramente que aquilo é um remendo, foram colocadas ali as pedras para fechar a porta originária. Então, todas essas coisas estão muito claras. Você, além do mais, tem nas pedras e nos tijolos sinais escritos, grafites escritos que falam de Jesus, Filho de Deus, em grego, com letras hebraicas, etc., etc., o que tudo isso indica exatamente a antiga veneração dessa casa, já originariamente em Nazaré. Então, aqui, cada um pode crer no que quiser. O que acontece, porém, é que eu acho que nós precisamos avaliar bem as coisas antes de descartar a questão do milagre. Eu, pessoalmente, ninguém é obrigado a concordar comigo, creio na realidade desses milagres. Se você quiser mais detalhes a respeito dessa disputa, dessa controvérsia a respeito do milagre de Loreto, você pode ver o documentário do History Channel, que, inclusive, está dublado em português para facilitar no YouTube, dividido em várias partes. Até o documentário do History Channel é bastante honesto, coloca os dois lados da controvérsia. Miseravelmente, quem defende o lado de que não é um milagre é um frado e capuchinho, até bastante benemérito, porque é um dos grandes estudiosos de Loreto, o Frei Giuseppe Santarelli. Mas é importante nós ouvirmos os argumentos do grande defensor do milagre de Loreto, que é o professor Giorgio Nicolini. O professor Giorgio Nicolini aqui, ele mostra com toda clareza que o argumento não quadra, ou seja, o negócio não fecha. Não fecha e ficam mais pontas soltas do que realmente explicações. Então, aí fica o mistério para que você possa estudar, para que você possa ver. Veja, uma coisa é certa. Aquelas paredes vêm de Nazaré. Como elas vieram? Bom, aí a questão do milagre. A Igreja, tradicionalmente, sempre acreditou nesse milagre. E aqui eu posso dizer, sim, em nome da Igreja. A Igreja acreditou nesse milagre porque existem inúmeros, inúmeros papas, inclusive o papa da época do milagre que atesta a realidade da Santa Casa de Loreto, ou seja, a Casa de Nazaré, que foi trazida para Loreto. E também místicas, místicos, santos que atestam essa realidade. Santa Catarina de Bolonha, de Bolonha, ela diz, em uma das suas visões, que viu o transporte da Casa, a Casa sendo transportada pelos anjos para Loreto. Não somente, a Beata Catarina Emerick também, que fala da Casa de Nossa Senhora lá em Éfeso, que fez parte da descoberta da Casa de Nossa Senhora em Éfeso, também fala do transporte da da Casa de Nossa Senhora de Nazaré para Loreto. E assim por dia. Aqui, ou seja, a racionalidade, a autoridade dos papas, que no caso aqui não é infalível e nem é magisterial no sentido específico da palavra, e as visões dos santos e dos místicos corroboram a realidade do milagre. Por que é que eu vou acreditar numa teoria recente de 1984, onde o negócio não fecha, deixa mais pontos sem explicações do que a tese tradicional e que, além do mais, fala de documentos que ninguém viu e o único documento que eles conseguem produzir e demonstrar que alguém viu, está sendo acusado por um professor da faculdade de Turim como sendo uma falsificação? Bom, eu não vou entrar nessa fria. Como eu sei que milagres existem, e isso é certeza católica, o que eu não tenho certeza católica é que este milagre tenha acontecido, eu continuo com a tese do milagre e prefiro acreditar e venerar a ação de Deus milagrosa que não somente transporta paredes, ele transporta montanhas. Tá bom? Então, essa é a realidade, são os dois primeiros pontos que eu acho que a gente deveria refletir. E agora vamos ao ponto central, que é a nossa reflexão a respeito do mistério da encarnação, porque nós estamos aí às portas do Natal e é isso que realmente importa ao celebrarmos o mistério da translação da Santa Casa de Loureiro. Vejam, meus queridos, Deus se fez homem e ali o fato de o anjo Gabriel ter sido enviado àquela cidade de Nazaré para aquela pequena casa, uma casa encrustada numa gruta, composta somente de três paredes. Quando a gente vai a Loreto, e eu já tive a graça de ter estado em Loreto, em 95, quando teve o dia Encontro Europeu da Juventude, o que impressiona em Loreto é a humildade daquelas paredes. Ou seja, impressiona você ir lá entrar na pequena casa, poder ver aquelas paredes de paredes e dizer que Deus se fez homem na humildade dessas paredes. Aquelas pedras viram Jesus crescendo. Depois que Maria milagrosamente concebeu Jesus no mistério da encarnação, ela, é claro, foi com São José para Belém, ali Jesus nasceu em Belém, depois a Sagrada Família teve que fugir para o Egito e do Egito então voltaram, como narra o evangelista São Mateus, para Nazaré. Em Nazaré Jesus cresceu e ali ele morou cerca de trinta anos. Trinta anos morando numa casa humilde, composta de três paredes em que não havia, evidentemente, vou dizer obviedade, mas a gente não para para pensar, luz elétrica, não havia água encanada, não havia um serviço de esgoto, não havia fogão a gás, não havia colchão ortopédico, travesseiro antialérgico. Hoje, a maior parte das casas que nós chamamos de favelas no Brasil tem mais conforto do que aquela casa de Nazaré. Então, aqui nos vem o grande mistério, o grande mistério da pobreza de Deus que é a nossa riqueza. De rico que era, ele se fez todo. E veio num despojamento, num desapego total, veio morar conosco. Ele, vivendo naquela casa, aquela casa nos fala da pobreza, a pobreza da manjedoura de Belém, que nós iremos celebrar no Natal, mas uma pobreza continuada, ou seja, o estábulo de Belém é a pobreza extrema, é o não havia lugar para ele, mas mesmo quando ele foi para casa, aquilo que Jesus chamava de casa, faz com que a casa onde nós moramos seja um palácio real. O rei, o rei morar não achou o pano, enquanto nós, miseráveis, que somos, que por nossos pecados deveríamos ser condenados ao inferno, moramos em palácio real. Não é impressionante o que ele fez, não é impressionante o que ele fez, não é impressionante que os dois seres humanos, os três seres humanos mais santos, claro que com uma distância enorme entre os três, Jesus, Maria e José, têm os três vividos num despojamento, numa pobreza, num desapego dos bens materiais, enquanto nós estamos vivendo num mundo e nós somos capazes de, por causa dos bens materiais, destruir nossas famílias, por causa de bens materiais, nós somos capazes de abortar os nossos filhos, fazer a eutanásia dos nossos pais, matar os nossos irmãos, trair as nossas esposas, por causa de bens materiais, porque você pode ver todas as desgraças que estão destruindo as nossas famílias, no fundo, no fundo, depois terminam se reduzindo a um apego aos bens materiais. Você acha que é uma família muito sólida, espera alguém morrer e abre a partilha dos bens para você ver a desgraça? Você acha que você tem um coração de pai, um coração de mãe? Espera uma gravidez. Não, eu não posso ter mais um filho, aí é vasectomia, aí é ligadura de trompas, aí tem que fazer alguma coisa, é pílula do dia seguinte, é camisinha, é coito interrompido, etc., etc., porque no fundo, no fundo, o problema final, o argumento final é o problema financeiro, onde o dinheiro é mais importante que os nossos filhos, e Deus se fez próprio, e nós não somos capazes de pagar o preço de um dia ver os nossos filhos no céu, porque se os nossos filhos um dia vão para o céu, é porque primeiro eles precisam nascer, pois Jesus vai nascer no Natal. O anjo do Senhor anunciou a Maria e anunciou naquela casa, naquelas quatro, naquelas três paredes ali, o anjo veio, inclusive a janela que tem na casa de Loreto é chamada janela do anjo, que teria sido por aquela janela que o anjo entrou, não precisamos entrar nessas controvérsias, esses detalhes, mas o anjo entrou naquela casa e anunciou a Maria uma boa nova, mas hoje em dia, quando uma mulher fica grávida, você já não sabe mais se é uma boa nova, você encontra uma mulher grávida, ela diz, estou grávida, você tem que primeiro esperar para ver a reação, se ela esboçar um sorriso, você diz parabéns, se ela ficar meio assim triste, você só diz ó é, a é, ó, a é, e aí, quantas semanas? porque não dá para dizer parabéns, porque hoje em dia as pessoas ficam tristes de ter filhos, esse é o tipo de, essa é a pobreza na qual nós vivemos, a pobreza espiritual, enquanto Deus veio viver uma pobreza material, nós somos tão ricos materialmente, nós somos da maior pobreza espiritual que existe, mas se nós conseguíssemos nos livrar dessa miséria e conseguíssemos olhar para uma criança recém-nascida, não estou falando de Jesus ainda não, estou falando de uma criança, qualquer criança, em cada criança que nasce, Deus parece dar uma nova chance ao mundo, na fragilidade, na simplicidade daquela criança, Deus parece nos dar uma nova chance, olhe para um bebê e veja se não é verdade, que o nosso coração se enche de esperança. Quando você vê uma criança nascer numa família verdadeiramente católica, não lhe vem a esperança de que ali esteja um grande santo? De que tenha vindo ao mundo mais um desses grandes santos que Deus sonha que nós sejamos? Pois bem, existe um outro bebê que nasceu há dois mil anos atrás, cerca de dois mil e dezoito anos atrás, e ali nasceu a esperança da humanidade porque é Deus que se fez homem, homem, Deus se fez carne, se fez frágil como nós e então a gente recebe essa notícia de que a nossa miséria e a nossa pobreza agora é habitada, habitada pelo homem. Pois bem, mais importante do que as três paredes de Loreto é o seu coração, onde ele habita. Sim, vejam, os cristãos durante séculos e séculos acorreram a Loreto. O Padre Pio, o Santo Padre Pio de Petritina, que nunca foi a Loreto, disse, se algum dia eu tivesse que ir a Loreto, eu não entraria na Santa Casa porque eu acho que eu morreria de emoção de entrar na casa de Loreto. Pois bem, se os cristãos peregrinos durante séculos foram até aquelas três paredes porque ali o Verbo se fez carne, Deus veio habitar. O que dizer então quando nós somos batizados e a Santíssima Trindade vem habitar no nosso coração como amiga? O que dizer quando nós nos aproximamos da mesa da comunhão e recebemos o Verbo que se fez carne escondido debaixo da aparência de pão e então nós nos transformamos em uma relíquia mais preciosa do que a casa de Loreto? Enquanto cristãos do mundo inteiro vão até Loreto, fazem fila para entrar naquela casa, tocam as suas paredes, se ajoelham, pedindo a Deus graças, e Deus fez tantas graças e tantos milagres por cristãos que, na sua fé, tocaram naquelas paredes, o que não dizer quando Deus, Deus, o próprio Deus, faz de nosso coração as paredes nas quais Ele quer morar? Então será Natal, vai ser Natal todas as vezes que nós abrirmos o nosso coração. O anjo em Nazaré, até supostamente entrou por uma janela, então não precisa nem de porta, abra uma brecha, uma janela que seja, por pequenina que seja no seu coração, para que Deus entre através do seu mensageiro e do seu anjo, para que a notícia de Deus, a Palavra de Deus chegue até o seu coração, para que então o Cristo seja gerado em você como foi gerado no coração da Virgem Santíssima. Claro que Deus, na Virgem Santíssima, preparou uma digna morada para o seu Filho, mas também o Advento é isso, nós precisamos fazer com que nosso coração seja uma morada menos indigna do Filho de Deus. Então vamos, vamos preparar o Natal. se você ainda não procurou um sacerdote para se confessar, se confesse e faça o propósito, não seja uma das tantas confissões da sua vida em que você se confessa já prevendo que vai cair logo em seguida, que seja a confissão verdadeira, vá para o confessionário como se fosse a última confissão da sua vida. Porque se você tiver a eternidade diante dos olhos, se você tivesse a notícia de que você iria morrer nesta noite, você certamente diante do sacerdote diria com espírito e verdade prometo com a vossa graça nunca, nunca, nunca mais pecar, meu Jesus misericórdia. A Santa Casa de Loreto nos mostra como Deus faz milagres para preservar o lugar onde ele lhe habituou. Mas se Deus enviou anjos para preservar três paredes, que milícia celeste ele não irá enviar para preservar a integridade do seu coração? Que exército do céu ele não enviará numa batalha verdadeira para preservar não paredes que, sendo deste mundo, irão passar, mas para preservar aquilo que não vai passar. Nós somos eternos, nós nascemos e nunca mais deixaremos de existir. Deus nos livrar. Ele já parou para pensar nisso. Nós nunca mais deixaremos de existir, quer no céu, quer no inferno, Deus nos livre, mas nós nunca mais deixaremos de existir. Nós somos eternos. O que não faz Deus para preservar as criaturas que ele fez eternos? Pedras passam, tijolos se desmancham, paredes se arruínam, mas nós não iremos passar. Deus quer fazer morada no seu coração. Vamos lá, vamos preparar esse Natal, vale a pena, ele está conosco. Então, Deus abençoe você e Nossa Senhora de Loreto, sim, ela, que é Nossa Senhora de todos os títulos interceda por você. Nossa Senhora quer ser chamada por todos os títulos e é por isso que, exatamente, de Loreto veio aquela ladainha que nós costumamos recitar de Nossa Senhora. A ladainha de Nossa Senhora é chamada ladainha lauretana, lauretana é quem nasce em Loreto, lauretana. A ladainha lauretana coloca todos os títulos de Nossa Senhora, invocando-a com todos os títulos. Ela nos ajuda a chegarmos no céu, na casa definitiva, porque mais do que na casa de Loreto é nós chegarmos um dia e vermos a glória de Maria, de José, que é reflexo da glória de Jesus. Que a Sagrada Família nos conduza até a celebração do Natal. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.